Oh, com o cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas no céu ele desceu e seu sangue perdeu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abrem e agora me alegrem sua luz. Eu ouvia falar dessa nota sem fim, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não fez ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, outro dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegrem sua luz. Mas um dia senti meu pecado, eu vi sobre mim a espada me alegre. Apesar de fugir, em Jesus me escondi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegrem sua luz. Onde toço então, esse meu coração, conhecendo o excelso amor. Que levou meu pecado, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegrem sua luz. Vamos aplaudir!